1, 2, 3, 4 Eu vi o fogo Que presença é essa? Repete Vem com teu poder 1, 2, 3 Eu só quero Inversão Sai bateria Que presença é essa? 3, 4 Repete Pumbo e surdo 1, 2, 3, 4 Repete Segura na nota Vem com teu poder 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Eu só quero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Repete o medo 1, 2, 3, 4 Só piano e vozes Vem com teu poder 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3